Já faz três noites que pro norte é lampeia Asa branca, ouvi no ronco do trovão Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai ai eu vou-me embora, vou cuidar da plantação Já bateu asas e voltou pro meu sertão Ai ai eu vou-me embora, vou cuidar da plantação A seca fez eu desertar da minha terra Mas felizmente Deus agora se alembrou De manda chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador De manda chuva pra esse sertão sofredor Sertão das mulheres sérias dos homens trabalhador E os correndo as cachoeiras estão zoando Terra molhada, mato verde, que riqueza E a asa branca tá de canta, que beleza Ai ai o povo alegre, mais alegre a natureza Dança, dança, tá de canta, que beleza Ai ai o povo alegre, mais alegre a natureza Sentindo a chuva me arriscando de rosinha A linda flor do meu sertão pernambucano E se a safra não atrapalhar meus planos Que é que há o seu vigário, eu vou casar no fim do ano E se a safra não atrapalhar meus planos Que é que há o seu vigário, eu vou casar no fim do ano E se o cabelo for tomeio Quando é a primeira chuva no sertão E a alegria